E aí, suave? De boas? Continuando o rolê ali de a gente fazer todo o layout, toda a estrutura marota ali do nosso projeto, o que a gente vai fazer agora é uma sequência, a gente vai fazer isso sempre. Vai fazer o HTML e o CSS da nossa label ali, beleza? Esse é o rolê. O label é o que fica embaixo ali do nosso título na suavidade. Show? Então bora fazer isso aí, vai ser legal. Essa é a label caso você não lembra, essa labelzinha marota, a gente vai fazer esse conteúdo. Deixa eu copiar o conteúdo aqui pelo Spectre, copiar todo o texto, e eu vou colocar a nossa label aqui. A label, por incrível que pareça, tem uma tag chamada label mesmo, que é o que a gente vai usar. Então eu vou criar uma tag chamada label, que normalmente é para identificar, informar, na verdade, para o usuário, qual é o conteúdo que a gente espera de um input, que o usuário vai colocar dentro de um input. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então vamos colocar esse texto aqui para a gente. Copiei ali, está tudo suave. Volto ali no navegador, vamos dar um bizu. Olha lá, está aqui a nossa label. Não é essa fonte que a gente quer na nossa label, é a única que é diferente no site todo. Então vamos pegar aqui para ver qual que é a fonte atribuída. Chama a Fira Code. Então a gente vai voltar lá no nosso Google Fontes. Então deixa eu ir aqui no fontes.google.com. Aí eu vou copiar esse rolê, beleza? Copiar e mandar aqui no chat para a galera na Twitch, e depois vai ficar na descrição para você. Se caso eu esquecer de colocar na descrição, cobra nos comentários para eu colocar na descrição. Fechou? Eu sou uma pessoa só e eu esqueço. Então a gente vai colocar aqui na Fira Code. Procurar a Fira Code, né? Clicar na Fira Code. E repara que essa daqui aparece vários tipos, variações dessa fonte, né? São os pesos, né? Light, regular, medium, semi-bold, bold. Vamos dar uma olhada qual que a gente precisa. Não importa todas, porque cada uma vai deixando um pouquinho mais pesado o seu site. Então escolhe uma que você precisa. Vê qual que é aqui, ó. É a normal, que é a 400. Então a gente vai só importar essa, ó. E essa regular. Beleza? Clicou. Seleciona aqui, ó. Ah, tem uma motreta agora. Para não ter dois links também, ali, ó. Senão vai ter dois links. Uma dessa fonte e outra da outra. O que você faz? Você vai lá, procura também a outra fonte. Deixa isso aqui selecionado. E procura a outra fonte, que é a Prez Start. Então se você também clicar aqui na fonte Prez Start, também vai selecionar. Aí vira um link só, tá vendo? Tanto com a Fira Code, quanto a Prez Start. Aí você copia, volta no seu HTML, cola aqui no HTML. Substituindo as duas linhas, que já tinha anteriormente. Não esquece de dar o Tab, para ficar bonito. E aqui está a estrutura que a gente precisa, né? Deixa eu assinar um pouquinho para o lado, para ganhar espaço. E aqui ficou a Fira Code e a Prez Start. Agora vai funcionar legal. Se eu salvar, voltar no navegador e dar o Refresh, ainda continua ali com a Prez Start, porque a gente não especificou para o Label que tem que ter esse comportamento. O que a gente vai fazer? Criar o CSS do nosso Label. Então aqui na pasta CSS, eu vou criar o CSS, label.css. Sim, tem que ser separado. Galera, para facilitar a manutenção. Um arquivo bonitinho, faz o import e vai ser feliz, beleza? Ah, e no deploy. E quando eu colocar no ar, que é o processo de deploy, né? Quando chegar nesse ponto, você aprende, beleza? Confia, aceita. Só resolve o problema quando o problema existir. O problema não existe, beleza? Você está criando um problema para o futuro, beleza? Quando chegar ao futuro, que é para resolver o problema de verdade, aí você aprende, combinado? Foca aqui, foca que vai dar bom. Então bora lá. Então aqui está o rolê, a gente tem um Label. O nosso Label aqui maroto, eu vou fazer a mesma esquema que a gente fez com a HU, criar o seletor pela tag. Então a gente tem a tag Label, vou criar aqui por enquanto, por tag. Depois eu ensino outras formas para você. Então aqui está o nosso Label e eu vou especificar aquela fonte que a gente acabou de importar, que é a nossa FiraCode aqui, ó. A FiraCode é essa daqui, vou dar um Ctrl-C, voltar no navegador e dar um Ctrl-V. Eu acabei não explicando ali no vídeo anterior, né? Que é o que é esse rolê aqui, ó, vírgula monospace, tá ligado? Qual que é a treta disso? Aqui está falando o seguinte, se caso não tiver a FiraCode aqui instalada, se por algum motivo dá pau na hora de baixar ali do Google e tudo mais, instala qualquer fonte, usa qualquer fonte monospaçada, aquelas fontes que os espaçamentos são iguais, a altura das letras são iguais, tanto da maiúscula quanto da minúscula, umas paradas assim. Ela vai usar uma fonte parecida, do mesmo tipo, da mesma classificação ali, que é a FiraCode, essa é a ideia. Aí ajuda bastante, pelo menos não tem tanto impacto no nosso layout. Então vamos voltar ali, ó, e vamos ver se está funcionando. Ainda não, né, porque a gente esqueceu de importar o nosso arquivo label.css, então vou importar aqui depois do title, ó. Vou escrever aqui, ó, link, vou dar um enter, css barra label. Salvou, volta no navegador e está ali, ó. Está importado, está legal. Só que olhando aqui o nosso layout, vamos ver o que a gente tem que fazer. É o 400, né, então vamos especificar esse fonte weight como 400, que eu acho que o padrão é 300, então a gente vai fazer isso agora. Vai especificar aqui o peso da fonte, que é fonte weight, 2.400, beleza? Vamos ver se vai mudar alguma coisinha na nossa fonte. Ó lá, já mudou alguma coisinha, beleza? Bem pouquinho, mas já mudou. A gente também tem que mudar a cor da fonte, deixar ela branca. Então vamos também mudar essa cor. Vamos chegar aqui no color e vamos especificar a cor, que é branca. Salvou, volta lá no navegador, ó, foi. Você pode olhar sempre a cor aqui, ó, né? Eu olhei aqui rapidinho, né, com a fonte selecionada e já vi que era branco, que estava tranquilo. A outra coisa que a gente tem que fazer é centralizar. Centralizar, você já sabe, é só colocar ali no text, align, center. Beleza? Salvou, volta no navegador, dá um refresh, não foi. Por que que não foi? Deixa eu dar um visual. Ah, boa. Botão direito, inspecionar elemento. Vou deixar selecionado, ó. Repara que tem uma diferença quando você seleciona o label e você seleciona o H1. Lembra que é só clicar com o botão direito, inspecionar elemento. E é isso aí, ó. O label, repara que ele ocupa só o espaço ali realmente do conteúdo. Enquanto o H1 ocupa a linha toda. Por isso que dá pra centralizar. A caixa, que é o que envolve o próprio label, que tudo no HTML tem essa caixa aí que você tá vendo que essa parte é azul. Só que algumas caixas se comportam diferente. Se eu quero centralizar o texto aqui, eu vou ter que fazer uma motretinha. O que eu tenho que fazer? Tenho que usar como mudar o display padrão. O display padrão aqui, desse rolê, aí, é inline. Beleza? A gente vai mudar pra block, que é pra ocupar a linha toda. Ah, Marco, como funcionam os displays? Tranquilo, tem uma série de vídeos que eu explico. O display inline, o display block, tudo aqui no canal do YouTube. Você pode ver tudo aí, beleza? Na suavidade. Nem tá aqui na Twitch, onde eu tô gravando o bagulho ao vivo. Na twitch.tv.brunodeve. Plim! Beleza? Propagandinha pra você colar ao vivo aí, beleza? Não é aqui. Tá aí, no YouTube, é onde você tá assistindo. Então, cola aí e vê o rolê. Você vai ver bonitinho como funciona. Então, deixa eu voltar. O display block vai ocupar a linha toda, ó. E já vai centralizar. Então, ali tá o display block do jeito que a gente queria. Então, é isso. Deixa eu ver se tem mais algum comportamento. Ah, o tamanho da fonte, né? Fonte e tamanho da fonte é 25. Então, vamos definir o tamanho da fonte aqui. Faltou um font size. Fonte, traço size. Dois pontos. E posso colocar aqui 25px. Ah, já vou mostrar mais uma coisa pra você, ó. Tive uma ideia aqui, ó. Olha lá, agora ficou mais elegante. Eu especifiquei o tamanho da fonte do nosso title? Não, ó. Vacilei. Vamos especificar também. Então, vamos voltar aqui no nosso layout. Qual que é o fonte? 50. Vamos especificar aqui no nosso title. O fonte size aqui. Sendo como 50, ó. 50px. Agora sim. Então, no title... Você viu como foi rápido achar o title? Porque é só um arquivo. Tá tranquilo? Já sabia onde tava. Olha como a manutenção é feliz. Não é um arquivo só com 5 mil linhas do seu CSS. Então, não faça isso. Beleza? Olha lá, que elegante. Aí já ficou bonitinho. Já tá mais parecido com o nosso layout. Beleza? Mas tem uma coisa legal aqui que a gente fez, ó. Que a gente usou. Fonte family, fonte weight, fonte size. O que você pode fazer? Você pode só usar fonte. Legal? Essa forma aqui que a gente fez em cada uma é que a gente chama de forma específica. E o fonte só é forma resumida. Se você for usar a forma resumida, você vai ter que colocar todas as propriedades aqui em cima. Aí é um gosto, beleza? Não tem muito problema, não. Pô, 400, que é o peso. 400, 25px. Você vai colocando cada uma das unidades. Então, a gente pode especificar tudo numa linha só e apaga daqui, ó. Beleza? Salvou, volta no navegador e continua funcionando normalmente? Não funcionou. Tem alguma treta. Normalmente tem um lance de ordem aqui, né? Que a gente tem que colocar. Vamos dar uma verificada aqui, ó. Na MDN. Eu não lembro a ordem. Então, vou colocar aqui, ó. MDN, que é de Mozilla Developer Network. Fonte. E a gente vai olhar lá a documentação como que a gente especifica a fonte, ó. Aqui tá a fonte. Já cliquei. Ó lá. Ah, parece que a fonte ali, ó. O tipo da fonte é a última coisa. Tá vendo? Aí, ó. Vou colocar como o último. Acho que é o único que tem que ser o último. Então, vou trazer pro final, ó. Espaço. Agora tá no final. Vamos ver se já vai funcionar legal? Ó lá. Pronto. Já funcionou. Beleza? Então, sempre dá uma olhada na MDN. Aí, você vai lá ver o exemplo, ver como funciona. Repara que a fonte sempre tá no final. E aqui tem as outras unidades de medidas. Provavelmente aqui vai tá a ordem bonitinha. Não tá por ordem aqui, ó. Mas em algum lugar vai ter uma ordem específica. Aqui, ó. Tá vendo? Fonte size. Aqui. Ah, aqui é bonitinho, ó. Acho que é essa ordem aqui. Não, não é não também. Sei lá onde tem a ordem. Ah, acho que aqui tá pela ordem. Ó. Os values. Fonte style primeiro. Que é tipo... O que é... É tipo itálico. Negri... É... Itálico não. Negrito não é, né? É fonte waste ou negrito. Itálico com tracinho. Pô, não sei quais são. Clica aqui, ó. Aí, você vê, ó. Isso aqui são os tipos, ó. Que você pode explicar. Tá vendo? Então, tem esses tipos marotos aqui, ó. Você pode deixar aí mais negrito, né? Usando o oblique e colocando mais deitado em graus. Então, tem várias coisinhas. Se tiver mais coisas, tá tudo aqui embaixo. Os valores, ó. Tudo, tudo especificado. Show. Aí, você... Putz, o que é esse aqui? Não lembro. Clica aqui. Aí, você vê, ó. Caraca, você pode mudar, tipo, a forma como a fonte se comporta. E algumas características da fonte, tá vendo? Os espaçamentos, ó. Repara que o TF aqui tá junto, aqui tá separado. Olha que legal, mano. Isso aqui é da hora. Eu não sabia, não. Não conhecia isso, não. Agora, vamos ver o que mais dá pra fazer. Fonte weight. Essa eu sei o que que é. Piso, ó. Tá vendo? O peso da fonte, ó. Você pode tanto atribuir por número ou por nome. Eu gosto mais por número. Eu acho mais legal. Deixa eu ver o que mais que a gente tem. A gente tem aqui... Esse daqui. O que que é isso? Pô, esse aqui não tem exemplo. Beleza? Eu não vou ver, não. Tudo. Mas você vê tudo aí, se você quiser. Show? Sempre MDN aí, Mozilla Developer Network. E vai na paz. Eu só resolvi o meu problema, que era o que eu queria agora. Como sempre, eu só resolvo o meu problema quando ele existe. Legal? Então, aqui tá resolvido. Era isso que eu queria mostrar nesse vídeo pra você. Como criar o HTML e o CSS do nosso label. Tudo num vídeo só, num vídeo feliz, pra você aprender o rolê aí na felicidade. Valeu. Brigadão. E bora maratonar aí. Assiste o próximo. Fechou? É nóis. Tchau, tchau. 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 Obrigado.